Música 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 E quem tem reprós em minha gente Música Tchau, tchau. 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 Now there's a Sigma? What the fuck is a Sigma? What the fuck is that? I'm a lesbian. I'm gay. I am non-binary. I am transgender. Hello, I'm Cristiano Aldo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL